Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e hoje eu tô gravando o centésimo vídeo aqui para o canal. Dá para acreditar que já foram 100 vídeos? Parece que foi ontem que eu comecei por aqui e eu só tenho a agradecer a vocês que estão acompanhando os vídeos. Eu fico muito feliz e também muito grata. E para comemorar esse centésimo vídeo, sabendo que vocês amam begônias, hoje eu resolvi plantar begônias de sol. E também compartilhar algumas dicas de cultivo sobre essas belezuras, as begônias vikings. Mas antes eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado. E desde já eu te agradeço muito. Bom, vou começar aqui por essa parede onde eu tinha ervas aromáticas. Até fiz um vídeo sobre elas aqui no canal. Mas algumas foram morrendo, outras eu replantei ali na minha hortinha em vasos. E como eu já estou no clima de primavera, eu quero bastante flor aqui em casa. Por isso, plantei essas mini rosas e escolhi plantar nesses três vasos de baixo, begônias vikings. Então vou retirar daqui esse alecrim e esse orégano e plantá-los ali na horta. A begônia vikings é essa planta linda com folhagens muito brilhantes e flores vistosas e em cores bem vivas. Enquanto eu vou falando sobre ela, aqui já fui preparando o substrato. No canal tem um vídeo onde explico certinho a função de cada ingrediente que eu gosto de adicionar ao substrato para a begônia. Vou deixar o link aqui na descrição. Resumidamente, eu utilizo duas partes da terra vegetal, uma parte de vermiculita, duas partes de casca de arroz carbonizada, uma parte de carvão vegetal e uma parte de húmus de minhoca ou esterco bovino curtido. Eu não tinha o húmus, então usei o esterco. Nesse vídeo de substrato que eu comentei, eu também falo sobre as substituições que você pode fazer caso não encontre algum desses itens. Então vale a pena dar uma olhadinha lá. Depois de misturar bem todos os itens e umedecer, vou começar a plantar. Quem está acompanhando o canal há mais tempo já deve ter visto algum vídeo sobre begônias que eu postei por aqui. Já falei sobre as begônias Rex Belife, a begônia Maculata, a begônia Brevirimosa. Eu sempre falo que as begônias são plantas para ambientes de meia sombra. Mas essas begônias vikings são plantinhas de sol. E para quem ama begônias e quer ter várias espalhadas pela casa e pelo jardim, tem a possibilidade de fazer um canteiro, um vaso, uma jardineira que fique exposta ao sol com essa espécie de begônia. Maravilha, né? E dá uma olhada nessa flor. E o brilho dessa folha, coisa mais linda. Essa begônia tem a folha serosa, que a protege e faz com que ela seja uma planta mais resistente ao sol. E é até por isso que ela tem esse nome viking, porque ela é uma planta mais rústica quando comparada às outras begônias. Mas, apesar da begônia viking ser uma planta de sol, a gente não pode colocá-la direto no solzão de uma hora para outra. É preciso fazer isso gradativamente para que ela vá se adaptando. Quando eu comprei essas mudas, eu fui rustificando elas, colocando elas aos poucos ao sol, para só então plantá-las e deixá-las lá no localzinho definitivo. Você vai encontrar a begônia viking tanto com a folha verde, nesse verde bem vivo, quanto com a folha nesse tom chocolate incrível. E as flores também variam, podendo ser vermelhas ou rosas. As begônias vikings ficam lindas em vasos, jardineiras, nos jardins em bordaduras, margeando caminhos, maciços e incuias pendentes também. E sempre estarão colorindo os ambientes, tanto pela beleza das folhas, quanto pelas flores, já que florescem o ano todo. A adubação pode ser feita com adubos equilibrados, como o NPK 10-10-10, ou o 20-20-20, que já tem vídeo aqui no canal sobre ele. Ou ainda com aquelas formulações que possuem mais fósforo. Você também pode fazer adubações orgânicas, com a torta de mamona, que é fonte de nitrogênio, e a farinha de ossos, que é fonte de fósforo. E como toda begônia, ela é uma planta que gosta de substrato sempre levemente úmido. Porém, ela até resiste um pouco mais à falta de água do que as outras begônias. Mas não esqueça de regá-la, principalmente nos dias mais quentes. E olha a diferença quando a gente coloca plantas num local. É impressionante como muda, né? Ah, e olha a importância da poda na roseira. No vídeo sobre as mini rosas, eu falei que sempre é importante você ir podando a sua planta. E olha quanto brotinho novo surgindo. Acho que logo, logo vamos ter novas flores por aqui. E agora, com essas begônias lindas, essa parede vai ficar bem mais colorida. E ainda me sobraram várias outras mudas. Até coloquei três aqui nesse vaso. Mas eu vou precisar escolher um local pra elas depois. Acho que eu dei uma exagerada na hora de comprar. Mas enfim. Se você tiver alguma dica de cultivo sobre essas begônias, compartilhe aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E se gostou do vídeo, deixe aqui o seu joinha, que ele me ajuda muito. E eu fico super grata. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!